Bom pessoal, tudo bem? Bom, conforme havia anunciado para vocês, estou assinando nesse momento o contrato com o consórcio municipal para prestação de serviço de manutenção na iluminação pública de Araxá. Quando assumimos a Prefeitura, a empresa que estava fazendo esse serviço não estava atendendo com a qualidade que a população precisava. Então nós precisávamos encerrar esse contrato para que pudéssemos iniciar um novo projeto. Estou assinando agora nesse momento para que nós possamos dar sequência à manutenção da iluminação pública de Araxá e já dar o start em breve na licitação para que nós possamos levar a iluminação de LED para todos os bairros da cidade. Forte abraço.